Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Day, e olha só a base que apareceu para gente, Player0001. Basicamente a primeira base foi criada pelo Last Day, tá? Porque quem não sabe essas bases que a gente invade são bases criadas pelo jogo, né? E eles colocam esse player número para ficar mais fácil ali de nomear, né? Eles devem ter um gerador de nome, né? E olha ele, Player0001, é basicamente a primeira base, é a mesma primeira base? Não sabemos, mas pelo indicativo do nome a gente crê, a sentir que sim, né? Então vamos aqui ó, ver como que fica essa primeira base feita pelo jogo, e não esqueça de se inscrever, se você é novo no canal, deixe seu like galera e compartilha este vídeo com o amigo, basezinha aqui ó, paredezinha level 2, né? Primeira base do jogo, ela foi criada e não foi evoluída, desse jeito aí ó. Então vamos entrar ó, ó, boa de casa, volta tá entrando aí ó, com o meu moceguinho ali ó, até rindo. Ó, a base galera tem 2, 4, 6, 7 baús, 7 baúzinhos, será que vai ter coisa boa? Já não gastei C4 né, então é uma coisa boa. Agora se tiver, vamos ver se vai ter itens bacana aqui para ela ser realmente boa, né? Tá, vamos aqui ó, quebre quebre quebre, daqui a pouco os zumbis já estão chegando aí, né? Ó, água, isso aqui eu já vou usar isso aqui no lugar da cenoura, e eu vou quebrar aqui ó, e que que vai aparecer? Os zumbis já vão aparecer aqui ó, e eu vou cortar o cestudo aí ó, chora a espadada, esse carro te dando as detadas, e tá de boa aí, tá bacana, e ó ó, espadada aqui, espadada ali também ó, ó ó, espadada aí ó, beleza, beleza, né? Então ó, aqui já tem uns ferro, couro, muita madeira aí para a gente usar, bom né? Isso é bom, vamos quebrar o de cá, ó, quebre de cá, e temos aqui ó, pedras, ruim que as pedras não estão prontas né, mas tudo bem, deixa eu encher minha vida aqui, e quebre de cá ó, quebre, 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 ó, ó, fita, deixa eu ver, já tá na hora de zumbi? Não, ó, aqui tem fita, é motor, circuito né, peças aqui de veículo, muito sensacionais tá, levem, levem, né, aqui ó, peças de veículo aqui, né, opa, tem a roda aqui da moto aqui ó, ou você vai criar a moto, ou vai evoluir a moto, muito de boa, e a ação a gente não usa tanto, materiais eletrônicos e lixo, literalmente é um lixo, hahaha, vamos quebrar aqui ó, quebre, 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 ó, e os zumbis já tão vindo, os zumbis já tão vindo, já vim aqui, ele vê uns negócios interessantes né, que é baúzinha ali hein, quando a gente não usa C4 galera, é lucro certo aqui nos itens tá, ó, só espadada aí ó, vocês não vão passar aqui não, eu sou o porteiro dessa base aqui ó, vai deixar ninguém passar, vocês fiquem aí pra trás aí, vocês fiquem aí pra trás aí, ainda bem que o murro desse bicho aqui não é envenenado né, senão meu personagem já tem virado zumbi há muito tempo, então vamos aí ó, ó, gasolina, bilhetes, pilhas né, pendrive pra reciclar, e vamos quebrar aqui ó, minha roupa ali já tá rasgando, que eu vim com ela bem gasta, ó, esse aqui também é bom ó, alumínio, bauxita né, carvalho ali também é bom, vamos tacar na nossa motoca aqui, eu vi que não tem nada, então vamos ver o que a gente vai levar já, o que a gente vai levar aqui, a gente vai aproveitar aqui ó, ó, gasolina né, bom, 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 vamos, vou voltar com minhas machadinhas, apesar que, quer ver, então vamos colocar, vamos colocar aqui ó, esses trenhos aqui ó, ó, beleza, ali ó, a moto ali já enchi de coisas que eu vou usar, né, então vou colocar aqui, coloca você aqui, e vamos ver aqui ó, o que a gente vai pegar, nesse baúzinho aqui ó, eu pegaria corda e madeira e pedra, tá, vou deixar você e você, aqui eu pegaria água, mais lata de feijão, água, pegar essa lata de feijão que eu vou comer e vou deixar aí, né, aqui, madeira, aí já vem, já começa a fazer as trocas ó, já vou trocar ó, um bilhete verde e um amarelo, são bons, mas eu tenho um tanto e eles é fácil de pegar, então fica aí, vou trocar umas madeirinhas aqui ó, beleza, né, então essa foi a troca desse baú, ferro, tá, tchau pedra, me dá ferro, tchau água, porque eu tenho muito, me dá ferro e vou ficar assim, tá, que não é ferro pronto, então não quero trocar mais nenhum aqui não, ó, aqui eu não, nessas peças de veículo que é muito bom, mas nessa conta que eu tenho muito, então não vou pegar, então é isso galera, pegamos aí recursos aí, é, legais, né, não mega ultra top, mais recursos que eu uso nessa conta e não usei C4, vamos ver o que os invasores vão querer aqui pra nós aqui de missão. Galerinha, estamos aqui ó, o que que a gente vai fazer aqui ó, vamos, é, dar esses itens pra eles aqui, deixa eu ver, apesar que, tô dando mole aqui, eita, eu vou recraftar a lança aqui ó, vou dar a lança pra eles, que a lança desse aqui eles gostam, ó, ó, não gostou de todas, né, então vamos fazer mais uma aqui ó, ó, agora eu gosto das três lanças, aí fica de boa, e já dá pra eles aqui, vou chamar eles no rádio galera, enquanto eu guardo meus itens aqui ó, eles vão aparecer, e eu já estou voltando aqui pra gente ver o que que tem de missão, espero que sejam missões fáceis, hein. Então galera, já chamei eles aqui ó, vamos bizoiar, vamos bizoiar, pegar um C4, beleza, abrir carteira azul, beleza, é, derrotar cinco torretas, beleza, aí ó, achar esse Mike 52 que é difícil, criar três filhotes aqui, beleza, Então eu fico dependente aí galera, de achar um Mike 52 aí, e aí vamos criar os filhotes aqui ó, meus filhotes aqui já tá crescido, ó, os filhotinhos até pulando, deixa eu ver aqui ó, esses aqui são meus filhotes atuais, vamos crescer aqui ó, cresce, vamos crescer você, e vamos crescer você, todos os level 1s aqui, Então vamos pôr isso pra cruzar aqui ó, ó, level 1, level 1, ó que, que, que raridade você ter, é, eles iguais ó, 2 level 1, fêmea e 2 level 1, é, 1, macho né, beleza, 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 o resto aqui ó, tem um tanto aqui que não se cruza, você tá doido, velho ó, não tem dos outros ali, mas tá belezinha, tá belezinha, ó, então galerinha, deixa nos comentários aí se você já invadiu Essa primeira base que foi criada no jogo, ou não, se você gostou, deixa o like, eu sou o Balto, eu te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida Então clique na descrição galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro